Quem nesse começo assim, quando os seus vídeos foram dando certo, o canal começou a crescer, que já era do meio que te ajudou? Ninguém, né? Na hora do World on Moon! Pior que essa, acredito, ninguém. Sério? O que que aconteceu pro canal dar certo? Até de 2014 a 2016, eu passei acho que a 20 mil inscritos. Eu mesmo, eu sempre fui assim, eu vou fazer esse trem dar certo, vou fazer esse trem dar certo, vou fazer esse trem dar certo. Eu tomei como um desafio muito grande, assim. Então eu fiz um vídeo uma vez sobre brinquedos de duplo sentido, que eram uns brinquedos, só que eles eram meio que tinham uma conotação sexual e tal. Tipo o fofão que a cabeça dele era uma faca. Tipo isso, só que do X-Videos. Aham, desculpa. Você já viu aquele negócio que os desenhos parassem no ponto errado? Tá vendo? Eu sempre falei que isso ia dar um erro, eu tentei fazer esse vídeo. Não entendi, peraí. Mas ninguém entendeu. Você sabe do que eu tô falando, né? Eu sei porque eu já percebi isso. Tem imagens na internet que falam assim, pausa na hora errada de desenhos. Sim. Aí é do nada, tipo assim, sei lá, na hora da... Tinha um coelhinho e um ursinho, aí o coelhinho e o ursinho tão brincando. O coelhinho rola no ursinho na grama, só que em determinado momento o coelhinho para no ursinho, assim... Aí do nada é o pause desse momento, entendeu? Entendi. Tem vídeo no canal, sim, tá? Tem vídeo no canal, porque eu percebi isso, mas eu vi nos Cavaleiros Zodíaco e tudo, eu tentei fazer isso, eu não consegui explicar a minha ideia, mas você me entendeu. É exatamente isso. Mas tem imagens disso? Ele foi pausando frame a frame do Cavaleiros. Mas a gente fez no canal e teve que procurar cena por cena e pausar na hora certa. Porque assim, o Renato gosta de um conteúdo original. E ela assim, querendo ver a série dela com som, tá ligado? Para, para, para! Tô pausando o negócio aqui. Ela não sabe a voz de um personagem da série dela. Era quase um gif, a gente tava assistindo gifs. Eu assisti How I Met Your Mother inteira, da primeira à nona temporada, enquanto o Renato editava vídeo para o canal. É, eu sou, eu sou, assim, sabe aquele negócio meio soldado? Eu tenho uma missão, eu tenho que cumprir isso. Então, aí em 2016 esse vídeo deu muito bom. Aí, só que aí ao mesmo tempo eu tava participando de um programa, de um, tipo aceleração do YouTube, que eu fui selecionado lá para fazer um negócio. Aí, quando eu fiz isso, eu, o vídeo deu 6 milhões de views, esse vídeo que eu fiz. Só que o problema é que eu tinha que ter até 100 mil inscritos para participar desse programa, porque eu ia conseguir um dinheiro para comprar uma câmera. É aquele que o Marcos Castro participou também? Eu acho que pode ser, o YouTube Next Up que chamava. É isso aí. Aí eu fui da segunda, segunda temporada, né? Você tinha que mandar a sua ideia, não é? Eu mandava um vídeo que eu montei lá, aí eles aprovavam. Eu já fiz de tudo, eu fiz um, é, como é que é um, sabe o... Eu dei o link certo para... É, exatamente. Olha o Arthur aqui, coitado. Olha o que eu falei, olha ali, ó. É o do Pokémon. É o Pokémon, entendeu? Olha aquele ali do outro, botando a mão no bolso do outro fantasminho ali, ó. Qual? Ali, ó, o laranjinho e azulzinho ali, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Gente... Vai rolando. Vai rolando para lá. O quê? Eu não sei se vai ter mais. Olha, ali em cima, o Simpson tava batendo um ali, ó. Quer ver? Mas, para baixo, mais uma. Eita, Preula. Mas, não, mais uma para baixo. Para baixo, para baixo. Para baixo? Aí, ó, ó, ó. Aqui? Olha o Donald ali, gente. Gente do céu. Pois é. Olha ali, ó. Olha aquele do lado ali, ó. A tartaruguinha ou sei lá o quê. Qual é o Timon? Esse, não é? Olha ali, gente. É o pause na hora errada. Ou na hora certa, como queira. Olha esse aqui? Olha o Bob Esponja aqui, ó. É, não. O Bob Esponja. Ele tá chorando na blusa do médico. É, vamos chamar de blusa. Aham. Vamos chamar de chorando. É. Eu acho que ele tá chorindo. Enfim. Pois é. Essa é a ideia. É, é uma ótima ideia. Tá vendo? Eu não consegui explicar. Porque todos têm um desenho, tem isso. Mas aí eu fiz lá o programa. Eu fiz o programa, ótimo. Eu fiz o... Você tá cheio, né? Fez filme amador. Fez programa. Renato. Esse é o começo do Renato. É verdade. A vida foi sempre difícil. Bom, mas aí com esse vídeo, aí o vídeo bateu e começou a subir inscrito. Começou a subir inscrito. Falei, meu Deus, eu preciso de uma câmera. Pelo amor de Deus, não sobe, não. Eu nunca chegava a 100 mil agora que eu não preciso. Você gravava com uma câmera de baixa qualidade? Eu gravava com um webcam. Desgrila. Aí depois eu passei pro... E usava aquele microfone branco do Windows, sabe? Ódio. Ódio, é. Pois é. Aí depois eu passei... Aí eu usei todo o meu salário de estagiário numa câmera mini DV, com aquelas de fitinha. Que eu ainda tinha que passar, comprar um cabo com uma placa pra não sei o que pra passar pro computador. Como faziam os aztecas, né? Exatamente. Em pleno 2016, tá? Em 2016, era difícil, né? Aí depois a gente passou pra uma câmera... Acho que foi uma... Aí eu acho que daí eu passei no negócio lá, consegui o dinheiro, comprei uma câmera lá com gravador. Ganhava quanto? Eu ganhava uns 700 reais por mês de estagiário. Não, do programa. Ah, ganhava 8 mil. 8 mil reais. E detalhe que a loja era em Campinas. Em Campinas. Eu tive que vir que nem o caminhão do Faustão aqui e pegar o negócio. A gente bateu de carro de Belo Horizonte até Campinas. Pra pegar o voucher e pra fazer o negócio. Mas daí investiu em equipamento, né? Aí eu comprei a câmera. Tudo, tudo, tudo. Até, acho que... Luz. Até 2020, tudo que a gente fez com o YouTube foi... É, cano de PVC, papel manteiga com luz, fazendo roots mesmo, fazendo o jeito que tava. A gente reinvestiu tudo, assim, a gente tirava o mínimo para subsistência, tudo ali na ponta do lápis. Por isso todo mundo me chama de pão duro e tal, mas a questão é... Mas era necessário, né? É. Até... Não, até 2020 eu exagerei, mas até início de 2019 a gente colocava tudo pro canal. Pra ter uma luz decente, uma câmera decente. Exatamente. E aí eu sou fã de quem? As pessoas percepcionizam. Sou fã do Gaveta. Vocês conhecem o Gaveta? Conheço. Eu já trabalhei com ele. Eu já fiz um curso do Gaveta. Eu mesmo fazia tudo. Eu roteirizava, editava, fazia tudo, tudo, tudo. Aí eu não aguentava fazer os trens meia boca, aí eu... Não, eu quero melhorar a qualidade disso, daquilo e tal. Aí eu perdi muito tempo e todo mundo... Não, faz de qualquer jeito, porque aí você vai... Aí é aquele pensamento meio mercantilista, sabe? E eu não sou mercantilista. O que me move não é o dinheiro. Eu gosto... Não, eu quero que o trem esteja engraçado, bem feito. Se tiver, pode dar um avião, mas eu vou ficar feliz. Aí... E é o seu destaque, né? Tipo... É, eu não sei se é o meu destaque, mas é o que me deixa feliz, assim. Eu gosto de fazer o trem que eu falo assim... Não, isso aqui ficou muito bom. Eu queria que ele gostasse um pouquinho de dinheiro, sabe? Botox custa dinheiro. Dentista custa dinheiro. Personal custa dinheiro, né? É, mas eu sou poscoco, né? É que não dá pra pagar o aluguel com felicidade. Não dá pra pagar o aluguel com felicidade. Você joga e fala assim... Olha, eu tô muito feliz esse mês com o vídeo que eu fiz. Você vai falar, que bom. Não, mas seu canal tem muito acesso, né, cara? Não, pois é. Agora tem... Milhares de views semanais, né? É, tem bastante coisa agora. Aí a gente... Deu bom, né? Deu bom. É, pois é. Deu bom. Tchau, tchau.